E hoje, Milton Cunha irá me ajudar a descobrir se o meu público tá carnavalesco ou não. Não, não tá, gente? E olha só, tá valendo 100 reais e outros prêmios mais, hein? Ofereça uma noite de sexo selvagem comigo! Que isso! Ó, tem que merecer, hein? 100 reais e uma noite com o Milton. Mais cerveja liberada! Vamos lá, já escolheu alguém? Deixa eu ver uma pessoa de... Você aqui, vem. Ela, vem pra cá, passa pra cá. Pergunta o nome dela pra mim aí, por gentileza. Ana Cláudia. Ana Cláudia, da onde? Sou de Jolaria, Imperatriz Leopoldineiro. Eita! Jolaria! Primeira pergunta, Ana Cláudia, vamos lá. No carnaval de 2011, vamos lá. Qual foi a celebridade que caiu na avenida desfilando pela Grande Rio? Tempo! A Léxia já caiu, né? Quem que foi, Milton? Ana Ríkma! Mas, ó, ganhou o prêmio de participação. Confete reutilizado. Confete reutilizado, tá? Carnaval de 2016, Entendente Magalhães. Meio ambiente. Obrigado, obrigado. Próxima pessoa na plateia, quem que a gente vai chamar? Só chama mulher, não chama homem. Sim, é o matriarcado. Qual o seu nome? Antônia de Maria. Antônia de Maria, belo nome. Mora onde, Antônia? Eu moro em Seropédica. Seropédica! Olha aí! Quem nasce em Seropédica é o quê? Seropédican. Seropédicana? Capivara! Quem nasce em Seropédica é Seropédicana! Dá-lhe cachaça! Pergunta, vamos lá, gosta de carnaval? Desfilo na mocidade, desde... O quê? Desde os 17? 2017. 2017. Só desfilou nua. Meu Deus! Ainda não. Ainda não. A possibilidade. Alô, minha mocidade? Ainda. Antônia tá aí, hein? Valendo a pergunta. Qual escola foi rebaixada em 2007 porque uma passista perdeu o tapa sexo e desfilou com a genitália desnuda? o que é proibido. Valendo! Fala uma, chuta! Grande Rio. Foi um escândalo porque a moça mostrou a perereca na avenida. foi a... São Clemente! Te perdeu, Antônia! Não vai voltar pra Seropédica de mão vazia, não. Em homenagem que ela é Seropedicana... Seropedicana. Uma lata de cerveja vazia, importada. Olha! Tá vazia! Tá vazia, porém é raspar no chão, tirar o sapato de cima e vira um copo, tá? Muito obrigada. Aplausos pra Antônia! Vocês querem mais perguntas, plateia! Né, Milton? Eu tô achando os prêmios podres. Podres, podres. Ainda vai sair os cem reais. É agora! É agora ou não é? É agora! Qual é o seu nome? Edneia. Edneia. Vem. Vem, Edneia! Aplausos pra Edneia! Oi, Edneia. Mora onde? Magalhães Bastos. Magalhães Bastos. Conheço bem, eu sou dali, realengo Magalhães Bastos com Malé, que já emenda pra Sulacap quase. Rua Nordestina. Nordestina, que hoje mora em Magalhães Bastos, a Rua Nordestina. Em Magalhães Bastos. Sim, em Magalhães Bastos. Eu achei que você fosse nordestina e foi morar lá. Aí que eu lembrei que existe a Rua Nordestina em Magalhães. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Segura os cem reais pela fé. Pela fé. Em qual escola de samba a grande atriz Sophie Charlotte desfilou no ano de 2010? Ela desfilou em todas! Acertou! Acertou! Todas! 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 Foi o desafio das 12 do Rio e 14 de São Paulo. Caramba! Então ela respondeu, certo, Milton? Certo! Maravilhosa! Agora diga o nome das 12 escolas que ela desfilou, né? Portela. Império Serrano. Acabou no tempo! Mocidade. Desfilou na Breja-Flor. Televisão é tempo! Infelizmente não foi hoje, mas na semana que vem talvez ela volte. A caravana de Magalhães está sempre por aqui. Muito obrigado! Até a próxima! É que não tem tempo. É televisão, pelo amor de Deus. Vem, Milton. Não podia dar... Roubado! Não, mas eu não posso dar. Os únicos cem reais que eu tenho aqui.